Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando a vocês uma forma de como você pode estar melhorando o desempenho do celular de vocês Reduzindo as escalas de animações Eu vou estar testando aqui no Redmi A2 E vou estar mostrando o passo a passo aí de como você pode estar melhorando o desempenho Meio que reduzindo esses estilos de animação aí dos seus dispositivos, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E bom pessoal, primeiramente você vai estar precisando de ir aqui nas configurações dos seus dispositivos Pode estar vindo aqui Chegando aqui na aba de configurações, pessoal, você vai estar vindo até a opção de sistema Vamos estar vindo aqui, clicando na opção de sistema E aqui pessoal, vamos ter que estar vindo na opção de desenvolvedor Mas já tem vídeo aqui no canal ensinando como você pode estar ativando o modo de desenvolvedor É um vídeo assim bem rápido, bem simples aí que você estará assistindo para estar poder ativando Então, quando você ativar a opção, pode estar voltando aqui E aqui pessoal, agora clicando na opção de desenvolvedor Já vai estar aparecendo algumas funções aí que nós podemos estar vendo Mas no caso nós vamos estar procurando as opções de escala Você pode descer aqui até chegar quase no final Até aparecer as opções de escalas Vamos estar vindo aqui E aqui pessoal, já apareceu as três opções Vocês podem ver que tem escala de animação de janela, animação de transição e duração de animator Todas elas estão no modo de uma vez, então vamos estar clicando aqui para a opção de Ó, vamos estar reduzindo para 0.5 Todas as três, certo pessoal? E basicamente para que ela vai estar servindo reduzir isso? No caso, ele vai estar acelerando o desenvolvimento do celular Vocês podem ver que agora ele vai estar tanto abrindo o menu mais rápido e fechando também Ele vai estar abrindo aplicativos mais rápido Porque ele fica meio que com o tempo reduzido Ou seja, ele fica mais ágil para você estar aí abrindo os dispositivos, certo? Se eu colocar aí uma vez novamente Vocês podem ver que tem até uma leve diferença, ó Vocês podem ver que no caso o tempo dá uma reduzida E o aplicativo abre e fecha mais rápido Vou estar colocando aqui 0.5 novamente Chegando aqui Vou estar colocando novamente, ó Vocês podem ver que tem uma grande diferença Então vocês podem estar ativando aí no dispositivo de vocês E o vídeo foi basicamente esse, pessoal Espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu!